Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como rotear a internet do seu Huawei Pura 70 Primeiro você vai entrar no ícone configurar, vai descer para baixo até a opção de rede móvel E aqui agora você vai clicar em ponto de acesso pessoal Aqui você pode clicar antes de ativar, clicar aqui, mudar o nome aqui do seu roteador Wi-Fi que você vai rotear a internet Clicamos em ok, lembrando que essa internet aqui que a gente vai rotear é do chip, depois eu mostro como rotear a internet do Wi-Fi que você está conectado Aqui você pode mudar a senha do Wi-Fi que você dá à internet que você vai rotear Depois ativa aqui o roteador, seu amigo pode procurar esse nome de rede que você colocou aqui E coloca a senha que você tem aqui embaixo, você pode mudar a senha também Para rotear a internet do Wi-Fi que você está conectado, a gente vai voltar para trás, vai entrar aqui no Wi-Fi Clica aqui na internet que você está conectado no Wi-Fi e seu amigo pode escanear esse QR Code aqui E conectar na mesma Wi-Fi que você está conectado, beleza? Então esse foi o vídeo rapaziada, se eu te ajudei não esqueça do like E deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo!